Ter um negócio com um forte apelo comercial é sempre positivo para qualquer empresa. E quando esse apelo é a preservação do meio ambiente? Melhor ainda, né? O programa de hoje vai falar sobre um tipo de negócio que está chamando a atenção de clientes que, claro, são preocupados com a decoração de seus ambientes, mas principalmente com a preservação da natureza. O programa de hoje vai falar sobre a fabricação de peças a partir de materiais reciclados. O nosso planeta está no ar! A beleza e a elegância desses móveis talvez nem deixem você imaginar que todos eles foram feitos de materiais que normalmente iriam para o lixo. São janelas transformadas em molduras, restos de carrocerias de caminhão em cadeiras e grade enferrujada em mesa. Ainda os móveis restaurados, que em vez de ganharem uma pintura, por exemplo, ganham mais desgastes, dando assim uma beleza particular. Um estilo que atrai muito a atenção da professora Ana, que é cliente da loja há vários anos. Um ambiente super aconchegante, eu gosto muito de estar neles e as pessoas que eu recebo também querem saber onde foi comprado, né? Acham bonitos, então é uma questão de também gosto, né? Mas não são apenas a beleza e a qualidade que fazem a professora optar por esses produtos. O lance de você estar reciclando, né? Não estar jogando mais coisas fora, ajudando o planeta a reciclar cada vez mais com móveis assim belíssimos. E foi justamente esse fator ambiental que fez com que dona Bernadette, proprietária da loja, percebesse que esse meio de fabricação dos produtos poderia sim ser um grande negócio. Numa viagem que nós fizemos, aí tivemos a oportunidade de fazer uma visita, né? Numa cidade onde tinha esse tipo de imóvel. Pra isso, a gente viu que era muito importante esse tipo de loja, imóveis, porque a gente não denegriu o meio ambiente com o meu marido. A iniciativa foi dele, quando viu, gostou, que é um tipo que ele gosta desses negócios, de coisas antigas, coisas rústicas. Ele admira muito essa parte. Foi em Minas Gerais que a gente foi. Aí quando viu, ele disse o que na hora? Ele disse, isso daqui é que é beleza, que é coisas que a gente tem pra valorizar, pra não acabar o meio ambiente, não cortar uma árvore, não destruir uma mata por conta de... pra você fazer uma coisa, isso daí é que é móvel. Hoje o negócio anda muito bem, porque há sempre pessoas à procura de um produto exclusivo. Por ser um trabalho artesanal, não existem peças repetidas, o que também agrega valor na venda, fazendo com que os móveis tenham até valores mais altos do que aqueles que são produzidos em larga escala. Esse tipo de móvel você pega, você tira de um casarão, de um negócio. Não precisa você queimar madeira, não precisa você jogar, descartar. Essa madeira é reaproveitada pra fazer um móvel. É peça única, é tipo artesanal, é um móvel que só existe ele por conta da quantidade da madeira que é retirada. Então se der pra fazer só uma mesa, alguma coisa, só dá pra quê? O artesão não consegue fazer duas peças iguais, então por isso que você consegue agregar um pouco mais de valor à peça, por esses motivos, entendeu? Porque contribui pra o negócio, pra lucratividade do negócio. Exatamente, exatamente. Então pelo que você me fala, às vezes desgastar uma peça que já está mais desgastada é melhorá-la. É legal, é legal. Você consegue dar um ar diferente, você consegue colocar num ambiente uma peça que, às vezes um ambiente moderno, você consegue colocar numa peça rústica e você dá uma, deixa um ambiente mais jovem, mais moderno, com essas peças de destaque, entendeu? Jorge é arquiteta e filha da dona da loja. Muitos dos móveis ou objetos de decoração vendidos aqui são ideias dela, que sempre consegue enxergar uma obra de arte onde a maior parte das pessoas enxergam lixo. Pra pessoa que não tem a visão do móvel, acha que aquilo ali é lixo. E aí vocês olham de uma forma diferente, né? Conta pra mim essa experiência. A gente até, a questão de lixo é engraçado, porque a gente acha muita coisa que as pessoas iriam jogar no lixo, né? Não iam aproveitar. Objeto de decoração, principalmente, uma máquina antiga que ia jogar no lixo, a gente pinta ela e ela se torna um objeto de decoração, novamente. Então a gente tem muito esse pensamento de reaproveitamento. Aí a gente pega toda a matéria-prima que não seria utilizada novamente pra tentar fazer peças novas com esse apelo de fazer um bem, né? Pra o meio ambiente, pra o ecossistema. E quais são as matérias-primas que vocês utilizam? A gente utiliza janelas de uma casa demolida. Janelas, portas, tacos, assoalho de madeira de uma casa. Uma vez a gente pegou uma casa inteira, um assoalho de madeira. E a gente faz muitas peças, até uns detalhes de uma mesa a gente coloca o assoalho. Grades de ferro, aquele ferro fundido que é bem delicado, sabe? Que o povo joga fora, que acha feio, a casa antiga. A gente pega e coloca num tampo de uma mesa e reaproveita.